Vocês aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Eu sei galera que o Natal foi ontem E já tô dando feliz Natal atrasado pra vocês Mas o que importa é a intenção, então tá Hoje galera, graças ao nosso querido Natal E essa Adam saiu ontem, ela saiu bem no dia do Natal Estamos numa versão alternativa da nossa querida Naruto Storm Sim galera, Naruto Storm versão de Natal galera Sim, é uma versão especialmente feita pra homenagem ao Natal Pra gente e muito mais Eu vou mostrar o que tem de novo, né Essa versão natalina da Naruto Storm E muito mais E galera, de novamente um Feliz Natal a todo mundo Atrasado, mas é um Feliz Natal E galera, não esqueça de deixar aquele like de sempre Inscrever no canal, se não for inscrito Compartilhar esse vídeo com todo mundo Então bora pro vídeo e vamos nessa Ho, 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 ho Mas tá galera, antes que eu faça mais loucuras como eu fiz O que vem essa versão natalina? Primeira coisa, essa roupinha estilosa aqui Essa é a nossa roupa de Natal galera Sim, é uma roupinha de Papai Noel Eu achei bem legal, bem simplesinho, mas bem legal e tal Uma homenagem ao Natal Graças a nossa querida Naruto Storm E tá bem bonita, bem legal Simples, não tem muito o que falar Roupa natalina Uma outra coisa que tivemos também É o Suzano Natalino Sim galera, esse é o nosso querido Suzano Natalino Ele mistura um verde com vermelho aqui Deixa eu tirar essa roupa de Papai Noel aqui Um verde com vermelho Estilo a cor do Natal, né Que é verde, vermelho, amarelo Então sim galera, vamos ser também o Suzano Hidra Natalino Pra vocês aí, uma versão alternativa em si galera Essa versão natalina eu não vi muita coisa sendo adicionada Eu não sei se tem o Papai Noel aqui Deixa eu não testar, né Vamos ver o Papai Acho que não Deixa eu falar o Papai Noel, não tem Deixa eu pôr essa nova Ela também não tem não Mas tá galera E se tirando isso Ela tem as outras coisas que eu vou mostrar, né Claramente pra vocês e tal Mas... Ah, tem um presente Um presente E o que que faz esse presente? Vamos ver Vamos jogar esse daqui fora, né Vamos ver o que que esse presente gera pra gente galera Vamos ver Presente Ué Ah, legal, você ganha coisa aleatória Voltando aqui galera De aquele espirrada marota Galera, esse item aqui Ele vai te dar presentes aleatórios Eu acho que ele, não sei se ele é craftável Ele vai, você vai ganhar aleatoriamente e tal Mas é um presente, ó Você vai ganhar coisas aleatória Eu tô ganhando roupa Mas você pode ganhar qualquer coisa Legal galera Tem até presentes Galera, muito top Será que dá pra coletar? Acho que não, né Mas sim galera São presentes que você vai ganhar Presentes aleatórios Roupas aleatórias Faz sentido presente Ser roupa em vez de móvel Faz mais sentido Porque no natal Ninguém vai ganhar um Suzano Um Mangekyou Um Rinningan Então ninguém vai ganhar isso não Presente tá certo Presente você ganha de presente Dá pra você ser o Papai Noel da vida aqui galera Basicamente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Relacionada ao natal Mas achei bem interessante Essa nossa querida Nóis Storm de natal Tá galera Uma outra coisa Ela tá mais ajeitada Os bugs dela foram corrigidos Muitos bugs Então ela tá bem mais leve Do que a versão anterior Que eu gravei A versão light Só que a versão light Tá bugando muito No meu PC E essa daqui tá muito leve Galera Ó Agacha duas vezes E gera já o menuzinho O menuzinho já tá aqui Você já pode Termina no admissão Ainda não foi arrumado isso Mas eu até entendo Porque não é uma coisa fácil de fazer Temos aqui também O menu de bijus Também foi retirado E não funciona mais Temos também aqui O menu de spinner Que é um atributo aleatório Ó Eu peguei vento Pegaram Beleza? Aí temos aqui Deixa eu agachar duas vezes Duas vezes Ó Uma Duas Ó Eu gastando duas vezes Tá funcionando Tem um rank aqui ó E tal E tem por último aqui A loja galera Que é onde você vai ter Poder comprar Aqui ó Ferramentas Tem aqui as ferramentas Caso você quiser né Tem também aqui Comidas e essas bolinhas Pra ficar mais forte E também Luke Block Esse é o critério E temos também Várias roupas Sasuke, Naruto Jiraiya, Pen Renata Quase todos os personagens Do Naruto Tem roupa aqui Imagina o personagem Ah tem de Kalki Tem Ah tem Imagina outro Dakatsuki Tem Então tem roupas Que vocês imaginam Que vocês nem imaginam Então sim Tem praticamente Todas as roupas Do Naruto Aqui na addon Então tem aqui O menuzinho Ele foi bem melhorado E tal Ele tá muito mais leve E muito melhor Agora pra você utilizar Claro Também temos esse menu Aqui que é um menu Que você poder utilizar Poder comprar chakra Através do TP E tudo mais Tem um ramenzinho Pra você comer Tem também aqui O menu inicial Falando alguma coisa O página O página adicionado Novos modos Novos sistemas de teatro Ação Desicionado novas missões Desicionado animações Melhores Modelagem e textura E muito mais Essa versão do natal Veio com a intenção De trazer alguns presentinhos Pra gente né Não muitos Mas alguns presentinhos Bem legais e tal Ainda continua aqui ó Tem os outros trajes Galera Pra quem quiser Tá tudo em HD Aqui ó Tá tudo um Vamos dizer Tem pixel Tá bem leve né Tá uma versão mais leve Aqui ó Mas sim galera Tem várias roupas aqui Tranquilamente Pra você utilizar né Claramente tem várias roupas De vários personagens Óbito Madara Sasuke Dash Da Sakura Então sim galera Temos muitas roupas diferentes Tanto esses personagens Do Naruto Clássico Do Naruto Do Shippuden E do Boruto Pra você utilizar Além dos nossos queridos Suzano Kurama Aqui ó Suzano é o normal Aqui e tal Todas as Suzano Kuramas Vão ter Suzano Hydra Também tem aqui E o Suzano Hydra Na verdade Esse daqui é o Suzano Hydra Esse daqui é o Suzano Hydra O Suzano Hydra Da armadura Então vai ter aqui Várias e várias versões Pra você utilizar Tem os Rikudous Também das Bijus Aqui pra você utilizar Também Nossos Rikudous Aqui ó Também tudo em pixel Então tá bem mais leve Essa versão Os 8 portões Aí vai ter aqui ó O modo Otsuki Dourado Aí vai ter o Hiningan vermelho Azul Dourado Ó o dourado aqui Aí o azul Praticamente idêntico Vai ter as modos sonhos Aqui pra você utilizar Modos sonhos do Sasuke Tem o modo Rikudou O modo Jube Como se preferir As areias de ferro O do Getsuriganki Também Modos ser linda madeira E tal Muito mais aqui E tal As onças de papel da Kona Modos MK1 MK2 Rikudou Do Naruto Aqui Então tem todos os modos Naruto Sasuke Tem Barion Nossa tem tudo Cês de imaginar E um pouco mais E como cês podem ver Ele tá bem levezinho Todos os ícones Estão em pixel Então tão muito mais leve Mas vamos dizer É uma versão da Naruto Storm De Natal Lite Então tipo assim Ela tá muito mais leve A assessora dela Estou mais em pixel Sim É tudo em HD Não Mais bonito Sim Continua ainda Tendo uma qualidade incrível Eu tô louco pra ver A próxima atualização E tal E galera Se você tem uma sugestão Você fala Pô Pêjo Eu tenho uma ideia top Pra Naruto Storm Mas eu não sei Onde eu vou comentar Comenta aí galera O criador sempre tá olhando os vídeos aí Então comenta aí Pô PG Ia ser legal se o Naruto Storm Tivesse Vou dar exemplo aqui Ah ia ser legal se o Naruto Storm Tivesse Dois Rikudou Rikudou do Sasuke e do Naruto Tudo no exemplo Tá aleatório Então tipo Se você tem alguma ideia Legal Uma ideia boa Legal Divertida Deixa aí nos comentários Que isso vai ajudar o criador Possivelmente Se for muito interessante Ou se o público curtir Tiver muitos likes Possivelmente O criador pode estar Adicionando sua ideia Então comenta aí Qualquer ideia que você tiver Da Naruto Storm aí galera Então tem muita coisa em si Claro que na Naruto Storm Não tem tudo do Naruto Mas Uma das melhores adunces feitas De Naruto Tendo uma quantidade Imensa De itens E também Menos bugadas Do que as versões anteriores Ó os carmas aqui né Aí tem o modo chique Da vida aqui ó E tal É o modo Delta O modo Ada O modo Ida Ida Não Esse daqui foi o Ida O modo Daemon 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 Tem o aqui O Delmon Delta Não Esse daqui é o Delta E daqui é o Depa Depa O modo Depa Aí tem o modo Do Boro E tal Tem os Biakugans Os motos Dos mansos de bicho Vai ter Barion Galera Tem muita coisa Mesmo Essa nova versão Galera Essa nova versão Tipo assim O foco Não foi Trazer coisas novas E tal O foco Foi mais uma Comemoração de Natal E tal E é uma versão Light Se você tá usando A versão Light Anterior E tipo Tava Pô O PG Tava travando Tava lagando Troca por essa versão Porque Por eu testar Experiência própria Eu tô vendo Que essa versão Está muito mais leve Do que a versão Anterior Light Ela tá mais corrida Dos bugs Tá com muito Mais coisa E além de tudo Parece ter muito melhor Do que a versão Anterior Light Mas aí vai no critério De cada um Né galera Vai no critério De cada um Mas eu recomendo Principalmente se você tiver Um cenário Mais fraco E quiser jogar A versão Light Basicamente Essa é a nossa Querida Naruto Storm Versão de Natal Eu espero que tenham gostado É até engraçado Que eu não esperava Porque eu acho Que nenhum Adam Faz versão de Natal Poucas Adam Você faz Então eu espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não se esqueça Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou galera E até a próxima E até a próxima